É um jogo importante. A expectativa é a gente fazer um grande jogo e buscar a vitória. A gente não pode pensar em outro resultado. Primeiro jogo empatamos, então é importante a gente conseguir os três pontos nessa partida. É importante receber esse carinho da torcida do interior, que não está sempre acompanhando de perto. Então, espero que amanhã a gente consiga fazer um grande jogo e dar essa vitória e essa alegria para eles. É um jogo mais difícil, um jogo mais truncado. A gente sabe que a gente pega a equipe dura, a equipe que ficou mais retrancada, mas espero que a gente faça um grande campeonato. A gente vai estar preparado para cada jogo e, se Deus quiser, no final a gente ser coroado com o título. Na parceria é o melhor possível. A gente sabe que é uma dificuldade sadia, então quem ganha é o Inter com isso e quem decide é o treinador que vai jogar. É uma marca importante. Eu sei que eu sou um dos líderes. São os jogadores que mais atuaram agora no elenco. Então, mas como eu, como outros jogadores também, todos têm que ter participação ali na liderança também. E sempre ajudando um ao outro para a gente conquistar vitórias. Estou muito feliz em me renovar com o Inter e vestir essa camisa para mais uma temporada. Agradecer o carinho da torcida e dizer que vou dar o meu melhor para a gente alcançar vitórias e conquistar essa temporada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto